E aí clãs, é o Dan aqui de novo, hoje a gente está voltando com a Hollow Knight A intenção de hoje é mostrar um pouquinho do conteúdo da DLC chamada Hidden Dreams E também dar umas dicas aí pra você de como iniciá-la É muito importante você, já no começo do jogo, tomar algumas ações E a gente vai mostrar onde essas ações devem ser tomadas Bom, se tudo der certo, o que eu vou falar pra vocês agora, mostrar pra vocês as localidades O Hollow Knight vai ficar nesse formato aqui, vai estar o Zolt aqui conversando com essa besourinha E é isso, é isso, o indicador é esse Pra iniciar a gente tem que salvar esse rapaz duas vezes e derrotar ele uma vez Eu vou mostrar aqui as localidades onde a gente deve ir Muito bem, a primeira área que a gente deve visitar É essa aqui Nós vamos descer aí de Dirt Mount, vamos pra encruzilhada e seguir pro caminho verde Ou se você tiver o bondinho já, o besouro Pode ir direto pro caminho verde Essa área ela fica Bem próxima aos penhascos uivantes Você em vez de ir pro penhasco uivante, segue pro caminho oposto E nesta área a gente vai encontrar o Zolt pela primeira vez Ele vai estar preso nas garras de um bicho muito parecido com esse, só que enorme Depois a gente até enfrenta ele algumas vezes Não chega a ser um chefe né Mas ele é um pouco mais difícil do que os inimigos normais Você mata ele, salva o Zolt e depois lida com a ingratidão Vamos para o próximo lugar Lembrar que você tem que dar uma corrida logo no começo do jogo pra fazer esse resgate Senão o Zolt morre E aí você não consegue aproveitar tudo O DLC aí, Hidden Dreams Muito bem O segundo lugar pra salvar o Zolt é um Deep Nest, um ninho profundo Como reverência, fica o banquinho da parte de cima, próximo ao bonde, próximo ao bonde inacabado A gente vai descer aqui ó Então vambora É só ir descendo O Zolt vai ficar bem nessa área aqui onde nós estamos agora Vamos descer um pouquinho mais Isso Quando você chega Só matar esse bicho aqui ó Chato Quando a gente chega nessa área Você vai ouvir já o choro do Zolt Eu vou mostrar aí no mapa Você já vai ouvir o choro do Zolt Ele vai estar amarrado no mateio de aranha aqui E essa área aqui não tem como você subir Aqui vai estar fechado Então você vai ter que contornar tudo Vou ter que fazer um grande contorno até sair da área e voltar nela Vamos mostrar o caminho aqui Vou fazer tudo isso aqui Tem um bicho Podem ver, não tem como Não tem como acessar por aqui né Você tem que sair da área E para a esquerda Cair na área lateral E aí chegando aqui Você vai ter tipo um desafio Ser uma área com várias carcaças de bichinhos Que vai virar aquela aranhona lá Que a gente acabou enfrentando Você vai ter que matar Acredito de 8 a 10 Mas o ideal é matar elas bem rápido E aí depois você consegue acesso para cá E caiu aqui Bem nessa área aqui onde nós estamos É onde você encontra o Zolt e liberta ele Novamente Isso Assim que descer aqui Já tem essa área Tem umas teias de aranha aqui E o Zolt vai estar amarrado Você libera ele Uma pancada Ele vai falar Novamente que não precisava de ajuda Não sei o que Mas ele é desse jeito mesmo Muito bem Vamos para a última área aí Onde A gente vai encarar o Zolt Né Porque ele fala que ele é muito bom Só ele é o bom Então Eventualmente você vai enfrentar ele Muito bem E para finalizar Nós viemos aqui até o Coliseu dos Tolos Para ver se deu certo Os seus resgates Quando você descer aqui embaixo Nessa primeira Vamos dizer assim Jaula Vai estar o Zolt aqui preso Você pode trocar uma ideia com ele Ou não Tanto faz E aí Você fará O primeiro Desafio aqui Provação do Guerreiro Ele equivale ao chefe Dessa Dessa aprovação Feito isso Você consegue encontrar Os Zolt lá em Ola Onest Depois de tudo isso Não precisa se preocupar com ele Você consegue derrotar ele Com uma única pancada A primeira aprovação Também A Coriseu dos Tolos Não é grandes coisas Então é bem fácil Obter aí Fazer esse passo a passo Bom, de volta aí Ola Onest Vamos Fazer aí O primeiro chefe Do DLC E um desses chefes É obrigatório Essa visorinha aqui Também tem que ser salva Mas É difícil você Não esbarrar com ela E não acabar salvando É um caminho que se faz Naturalmente Salvando ela Você libera a casa E salvando o Zolt Você Abre essa escotilha Aqui na casa dela Descendo Aparece essa estátua Do Zolt Fora então E aí A gente usa O nosso Ferrão dos sonhos Para acessar Vamos ver que legal A gente entra aí Numa sala Muito bonitinha Com várias estátuas Do Zolt Estátuas não Quadros Quadros do Zolt Está lá Isso aí É o que o Zolt Sempre sonhou ser Aterrorizante Bonito E poderoso É a primeira vez É a primeira vez que eu enfrento Os Zolt Então eu não sei muito bem Eu tenho vários pulos Vários pulos O pulo dele Causa esse erro Esse dano É engraçado Que Um lado Gera um Um lado Gera um Zolt Maior do que o outro Igual os chifres dele Igual os chifres dele A gente deu uma Uma sossegada Opa Muito quase Vamos dar uma carregadinha Esse ataque Ele basicamente É o pulo Agora esse pulo Que ele dá Que cai Que ele atravessa o chão É demais É demais Por algum motivo Beleza Ele é bem forte Viu Ele não morre Não morre fácil Não Derrotamos 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 a primeira vez Até que foi Meio sofrido Tadinha Da bisorinha Lá atrás Todos os outros Desaparecem Bom A gente enfrentou Ele uma vez Você pode enfrentar Ele Mas Bom Eu sei Que acho Que são Doze Vezes Doze Vezes São doze Versões Dos outros Cada vez Ele vai ficando Mais e mais Forte É bem desafiador E essa é a diversão Deste DLC Agora a gente vai Para o segundo Chefe Nós vamos Lá Para A gente vai Lá Para a Hidrovia Real Pegar um bonde Aqui Para Estação do rei E a gente Já se encontra Lá No lugar Certinho Onde temos Que ir Muito bem Que a gente Já chegou Na área Onde A gente Enfrenta O defensor De esterco Defensor Do esterco De esterco Não Do esterco A gente vem aqui Bem onde a gente Enfrentou ele É um chefe Que ele não morre Depois ele fica aqui Conversando com a gente E essa é a área Onde a gente enfrenta ele Certo? Ele não está mais aqui Como a gente Encontrava ele Anteriormente Então onde ele está Tem essa Manivela Manivela Que você ativa Para drenar a água De uma área O ácido E bem aqui embaixo A gente vai usar O mergulho Como chama Tem um escuridão decente Mas na verdade É só um mergulho Que quebra o chão Erramos? Acertamos Aqui embaixo Da plataforma Essa área Aqui é totalmente nova Para cá A gente encontra O ídolo do rei E para cá A gente encontra O nosso amigo Dormindo Atrás dele Tem Uma escultura Dos Cinco guardiões De Ola Onest Cinco heróis De Ola Onest E ele Se parece muito Com um deles Então vamos lá Vamos entrar aí No sonho dele Para cá Não é? Então é para cá Lembra muito Palácio Branco Ali ao fundo Os heróis E já fechou A gente vai enfrentar Uma versão diferente dele Defensor Branco Nossa Eu não sei bem O que aconteceu Mas tudo bem Bom Eu não sei Não sei se a gente Encontrou um bug Ou isso Esperado Mas quando você Enfrenta esse chefe Ele é forte Normalmente Ele dá Dois de dano Por vez Só que como A gente enfrentou Ele no Godmaster Eu acho que o jogo Considera que a gente Já enfrentou ele Então a gente Não pode Para a gente Passar por ele Agora A gente não pode Tomar dano A gente mudou um pouquinho Nosso set E vai ser difícil Porque eu não sou Exatamente Um cara Perfeccionista Mas vamos tentar O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL Oh! Conseguimos derrotar! E a nossa! Foi difícil, hein? Que dó! A gente estragou o sonho dele Mas ele continua vivendo Que engraçado que eu também vejo você Em meus sonhos, pequenino Seu porte nobre Isso me lembra do nosso querido rei Quando ele voltar, eu vou perguntar Se você pode se tornar um cavaleiro Que alegres aventuras teremos Venerão É um cara... gente fina Gente fina A gente acordou ele Muito bom, hein? Muito bom É uma batalha sensacional com ele A gente acha que pode conversar um pouquinho com ele Ah, você está acordado e parece que está bem descansado Me assustei quando acordei e te vi deitado ao meu lado Mas você é bem vindo a descansar sempre que suas aventuras te esgotem Ainda como o rei concedeu o seu reino para abrigar aqueles que precisavam Eu ofereço a minha casa Fique o quanto precisar aqui embaixo Onde é confortável, quente e úmido Bom, parece que além de eu ter uma dificuldade com ele Eu também tenho dificuldade com ler Eu não estou sabendo ler Bom, é isso Acho que o vídeo de hoje fica assim, né? São os dois chefes aí do Hidden Dreams Ou Sonhos Ocultos Acho que é isso Acho que é assim em português E aí pendente dessa DLC fica apenas A parte do Palácio Branco Chamada de Caminho da Dor Nós faremos aí Separados em um vídeo exclusivo A gente vai encerrando por aqui Vocês gostaram dessa DLC? É bem legalzinha São dois chefes bastante desafiadores aí É para te testar ao máximo esse jogo Deixa seu like se gostou Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nas nossas playlists A gente tem uma playlist enorme de Hollow Knight São muitos vídeos Estamos abordando todas as DLCs Já acabamos até a Green Troop Recentemente Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Até o próximo vídeo E aí